Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas é fresco o carburador anseiro Top Mondei esse 4x de brilho de ontem Foi ontem de ontem Foi ontem de ontem Foi ontem de ontem Ele tá puxando a moto em primeira Vai ser trocado coletor Coletor de estrada Carburador de twister E o kit galera 1.14 aqui Então vem com os anéis Tudo, KLP Jogo de junta, tudo prontinho As cava que vem, vem essas cava Só que aumenta um pouco porque o nosso comando É um pouquinho agressivo Cilindro em filé Dá pra retificar depois Eu tenho também o 0.50 Desse pistão aqui, se quiser retificar Depois dá pra retificar o 0.50 Se caso colar o pistão ou quebrar a canaleta A moto vai ser gasolina Então galera Eu tô pensando em colocar Vamos ver, depende de vocês Se tiver bastante comentário aqui nesse vídeo Quiser que eu coloque esse kit aqui Pra vender no Mercado Livre Vai ser o kit comando preparado pra esse kit aqui 70 O carburador de twister Zero Zero Novo na capa do AGP Carburador filé O coletor também O coletor 0 Vamos ver se eu mando também A braçadeira O coletor também Abraçadeira 0 Não, o pião não O pião 18 não Deixa meu pião dizer Esse é o pião que passou no dinamão Que lá deu o passo 300 por hora Lá não O pião sobrou Sobrou o pião no motor Então galera Eu vou mandar já o carburador Praticamente regulado Eu vou fazer uma regulagem pra essa moto aqui Pode ser que a regulagem do carburador pra outra moto Não fique a mesma coisa Depende do estado do cara agora Depende do clima que tiver lá A regulagem do carburador muda Então não adianta falar que eu vou mandar um carburador regulado O cliente chega e compra um kit desse Chega lá A moto dá uma falta Dá um excesso Começa a falhar Aí o cara fala assim Que o kit não presta pra ele devolver Então galera Se a galera curtir e quiser que eu mande esse kit Eu vou fazer um trampinho aqui O pistonete subir mais rápido Vou já colocar o gicle mais ou menos acertado Pra gasolina, tá galera? Vai ser kit pra gasolina Se o cara quiser acertar no álcool Ele depois se vira lá e acerta no álcool Mexe na agulha Mas o cara é 4 lá A gente vai mandar pra gasolina aqui esse kit E ele já vem até Já mais ou menos destachado Pra andar aí na aproximadamente 10,5 de taxa aí, entendeu? Então eu vou deixar esse carburador pronto Vocês vão acompanhar o que eu vou fazer aqui nesse carburador Como vai ser feita a montagem Vocês comprando o kit Vocês acompanham a montagem aí E filé, ó Afogadorzinho, ó Filé, ó Pegar de manhã Mas gasolina não tem essa Mas... Você ligou aqui já? Ligou Então a gente vai desmontar aqui Agora a gente não vai mostrar a desmontagem Porque senão vai ficar um vídeo muito grande Não é que desmontar aqui A gente mostra o que é que tá montado E a gente já vem com a montagem Vou fazer um comando aqui E comenta aí Se vocês quiserem um kit desse daqui Com o carburador já pré... Vamos supor assim Pré acertado Pra gasolina Eu vou mandar aí O carburador pré acertado pra gasolina Beleza? Ó a placa lá Vai, agora tem placa Vai, agora tem placa Vai chegar de um milhão É, não vai tá pra colocar ali Porque vai chegar de um milhão Vai tá no outro salão Já meia semana que vem É, vamos, vamos, vamos Já vou mostrar uma prévia do novo salão já Porque o salão, galera Ele, ele, ele é pertinho daqui A gente vai mudar ali pra, pra avenida É um lugar mais rápido Mostra lá o salão Olha lá Olha o tamanho do salão É aquele muro lá Dá um zoom lá É, esse muro tudo preto, sujo aqui, galera Dando um muro branco Com mancha preta Ó, tem até uma janelinha de tijolo lá É esse salão, a entrada dele ali na avenida Ó, tem um cara lá em cima, não tem? Dá uma pomba Dá uma pomba que fica no cano Então, galera É lá que logo mais a gente vai gravar lá e mostrar lá Beleza? Daqui a pouco a gente volta aqui Com os mínimos detalhes Aí, galera O motorzinho tá desmontado, ó É, aqui realmente é um kit 190 Tá? É um kit KMP Só que ele não é igual os meus que eu vendo taxado, entendeu? Então, isso que eu falo pra vocês aí Essa é a diferença aí Do nosso kit pro restante, ó Então, ele vem aí Côncavo igual esse 70, ó Só que o 70 Ele é 70 Não é 64,5, né? Então, ele Mesmo ele côncavo Porque ele dá uma taxa boa ainda Então Por isso que a moto às vezes fica fraca O 190 fica bem diferente do Que a gente monta, ó O comando aqui dele O comando dele, galera É um comando de injetado original Ele tá mandando um comando original a moto, ó Então, não vai nunca essa moto Vai ser uma moto Original Com um pouco mais de força Então É... Eu não vejo Vantagem de montar um kit 190 assim É jogar dinheiro fora Já que vai gastar Já gasta com um negócio bom já, né? Então a gente vai efetuar a montagem aqui agora Já tá o pistão aqui É... Com o pistão no lugar aqui Já com os anéis tudo, ó A gente vai efetuar a montagem Pode efetuar a montagem aí, ô mecânico? Que hoje eu sou o cameraman, hoje, hein? Hoje eu vou trabalhar na câmera, hoje Ó... Vamos ver que relação que tá usando essa moto aqui Trinta e oito dentes Durante aqui, ó Tá trinta e oito, ó O correto aqui De usar com 190 É pelo menos um 16 Às vezes o cara mete um 14 Ou 15 Aí que a moto não passa de 120 mesmo E se eu não me engano Ele comentou que a moto não passava de 120 Porque geralmente a moto original É pra dar 120 por hora Pelo menos, né? A moto original A moto 190 É pra dar um pouco mais Filho aí, ratão Quer ajuda aí? Quer ajuda? Eu seguro o pistão? Vixe, mano, eu sei de colocar o modo avião Tô segurando aqui Daqui a pouco o nego liga aqui Rapaz, a câmera de celular aqui é boa, hein, galera? Filé, hein, mano Ó Filézinha Ó o ventilador turbo ali, ó A placa lá, galera, ó Ó Ó Ó pra quem disse 100 mili Pra pôr a trava, galera Nunca esqueça de pôr a trava no pistão, hein? Eu fiquei sabendo aí que tem nego que esquece de pôr a trava, hein? Ó, o cara fez um... Quer dizer que isso aí que foi o Caio que fez o desenho aqui? Eu acho que não consegui lá Filézinha Desenha um... A bandeira aqui, não sei nada o que que é essa bandeira Posso soltar? Aí, galera, vamo ver como que ficou a tava Cadê a corrente? Corrente aqui embaixo Pega a corrente aqui Pega o ímã aí Só vi ela A máxima pra acontecer é escapar aí embaixo Mas é difícil Quem já tá acostumado aqui Não escapa, não Ó, o 190 dele A gente vai trocar o comando, tá, galera? Põe um comandinho aqui filé Eu ia fazer em cima dele aqui Mas não vou fazer não Vou trocar Vou pôr outro comando aqui Já tem comando aqui Feito já Vai ficar filé Ó, se alguém quiser comprar esse kit De jeito que tá aqui com o cabelador e tudo Só deixar aqui nos comentários aqui Se tiver bastante pedido A gente vai fazer um amunço E trazer depois mostrando em outro vídeo aí É... Ele tá deixando o link pra galera tá comprando aí o kit Pegou? Ó, vedou o Pina Pina tá cagando ali, galera Será que ele tá cagando? Ô Pina Fala, garoto Manda um salve pra galera aí Vixe Maria Tá cagando? Talvez Olha lá, olha lá Olha lá a cara do bicho Olha o seu fã, hein, Pina Vai pedir um autógrafo E aí? Hahahaha Só o Gabriel, hein Baixou, rapaz? Tem que encaixar Tem algum guia aí atrapalhando não? Fora? Não, tem um autógrafo de segredo, entendeu? Ó, galera, ó A gente colocou aqui Eu parei de gravar o vídeo aqui Por quê? Porque na hora que foi entrar o cilindro aqui Tinha um burro aqui Que o cilindro falou que o cilindro tava entrando Tava pegando lá embaixo Mas não tava pegando lá embaixo não Então eu já vou passar aqui O macete Pra se alguém for montar Geralmente na carcaça ali Ficam as rebarbas, né? Que o motor original Ficam as rebarbas Na hora que eu fui colocar aqui, ó Ele tava pegando a rebarba Então a gente forçou ele Foi E acabou perdendo a verdidade da carcaça aí Porque ele é bem justinho, né? Entra justinho Então Ele vai entrar a filé aí O pistão aqui Vai apertar Dá pra subir um pouquinho mais aqui Que não tá no ponto certinho É... Só que vai ficar destachado o motor, né? Que é pro motor pra andar na gasolina Vai destachado assim Pelo tamanho do pistão e pela cilindrada Vai ficar aí com 10,5 de taxa Fiz as cavas do pistão, ó Só um pouquinho de cava só Não precisa ter muita cava Então é isso aí A gente vai finalizar aqui agora O restante, ó O cabeçote dele já é trampado Ó o cabradorzão aí, mano Mostra aí, Pina, ó O cabeçote dele já tá com os dutos abertos, ó Tá com os dutos abertos já Já abri os dutos Então eu não vou mexer no cabeçote Certo? Vai ser feito só troca de retentor de válvula Só assentamento de cabeçote E... A gente vai terminar a montagem aqui E já volta com ela pronta E finalizada Ó, rapaziada O motor tá finalizado, ó Se lindo no lugar, o cabeçote Tudo bonitinho já Coletor de estrada no lugar Eu pedi pro ratoeira Cabeça de bague Fazer um tranque aí no pistonete Só que ele fez o tronco pela metade Não fez tranque Então eu vou mostrar pra ele aí E outro, eu falei pra ele esperar eu chegar Que era pra gravar Ele não esperou Vamos gravar aqui galera, ó Como o tronco fazer aqui, ó O cabulador twist é zero Ele vai ser a vaca O cabulador a vaca Vai ser o original de que vem, ó Eu pedi pra ele aumentar a estrutura aqui Pra subir mais rápido o pistonete Só que ele passou uma broca muito pequena Então eu vou passar aqui, ó A broca, ó De quatro milímetros, galera É quatro milímetros a broca O que que eu recebo aqui? Passar a bulaquia de... Quatro milímetros, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Viado, fez uma luaia Uma luaia tá na metade que eu fiz uma... A lacraia Ó, prende na amostra aqui devagarzinho Pra não quebrar o negócio que vocês vão fazer, hein Ó Cuidado que tu zoa, hein Ó o EPI, hein Ó Zó escuro, galera, ó EPI, que isso? De comer? De comer? Mas nem que isso Nem sei que isso Nunca nem vi Dica que a cega aprende a usar Vai, gabunga Ó, galera, ó Certo, ó Mano, ó Dá pedinho, ó Ó Quatro milímetros, ó Tá feita E eu recomendo também, galera A mola, ela vem bastante grande Dá bastante pressão Se quiser usar a mola original Pode usar a mola original Só que, ó A gente corta aqui, ó Pode cortar uns quatro elos dela só Eu não sei nem onde esse é o pedaço que ele cortou aqui Pode cortar uns quatro elos da mola Acho que ele cortou bem pouco aqui Vou cortar mais dois aqui, ó Mais um Tô ligado com muita bexiga, mano Ó, pode cortar mais ou menos, ó Aqui cortou, ó Pode cortar tipo aqui, ó Essa parte que tá tudo juntinha Mais um, dois, três, mais uns quatro, ó Vocês podem tirar um pedaço assim mais ou menos fora, ó Ó, pode tirar um tanto assim fora, certo? Certo, ó Essa parte que cortou, galera Ele também fez, fez errado E quem não tá aqui agora, então Ele não tá aqui agora Vou aproveitar pra arrumar agora Depois que vai dentro aqui, vê, ó Ele colocou a parte cortada pra baixo aqui, ó O que acontece? Começou a enroscar aqui, ó Começou a travar o pistonete não voltava Então, tem que ir com a parte que cortou pra cima, ó Aqui, certo? Ó, fiz um calço na agulha Olha lá, chegou o bagadinho Ó, fiz um calcinho na agulha aqui também, galera Com o calcinho na agulha Dá pra ficar aqui, né? A gente vai efetuar a montagem aqui agora Então, é só isso aqui, galera Não sei o que eles vão Só isso Fiz aqui Não tem erro Se o povo deixar o like, né? Deixa o like Eu vou mandar o campeonato semi-pronto Vou mandar com a bola assim, tirada Com os puros peitos Já com a agulha com o caldo já Vou mandar pro pronto, beleza? Vamos efetuar a montagem aqui Jogar na moto A gente já liga ela, cara Aí, galera, o motor finalizado O carburador já regulado Vamos ligar aqui agora A moto também sem combustível, mamãe Pô, os caras tem medo de não arrumar combustível Todas as motos que vem aqui Vem acabar, mas dá uma flor que não acaba a gasolina Ó Opa Eita isso Obrigado Ai, toma Ó o regulador dele ali aqui, ó Que legal Logo, logo É Só vendas Tô Reservei Clique Tá acabando o combustível da moto Tá acabando Ta acabando A amortar pra gente melhorar o combustível Eita Vai, papai Estralar Pantando Vai Vou dar uma górdia Vem cá, galera Após Acabou o combustível Tô terminando Fortuninha Fortuninha Tô vendo combustível essa moto, mano Pera, galera, acabou o combustível Acabou, acredito? Mandarosa Galera, eu vou finalizar Vou só parar o vídeo aqui que eu vou ligar pro cliente Falar o... Gasolina da moto, irmão, tem gasolina Vou ligar pra ele aqui Porque a moto tem uma gasolina, galera Os clientes traz a moto aí, ó Sem gasolina É foda, né, irmão Quer pra gente voltar aqui? Vai dar um jeito de roubar a gasolina de algum lugar aqui Tchau, obrigado Aí, galera, a gente roubou a gasolina ali de outra moto Pegou emprestado, depois a gente devolveu O cliente trouxe a moto sem gasolina Agora vai pronunciar Você abriu a torneira? Você abriu a torneira? Você abriu a torneira? A moto é do poderoso aí, ó A moto é do poderoso aí, ó É, salve, curra É, salve, curra Foda A moto é do poderoso aí Ouviu 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 E aí Ouviu 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 Então é isso aí rapaziada, 222 cilindrada, o kit quando vem na caixa ele vem marcado 220, mas se for fazer o cálculo de cilindrada ele dá 222 cilindrada, custão 70 com o curso original. O nosso kit é o original, combustível, gasolina, carburador de twister, filé. Ó, peraí, peraí que é o pina, pegou uma bolsinha para fazer a promoção da bolsinha. Só peraí, dá uma pausada, só pausa. Ó galera que eu fiz aqui ó, vai estar a venda para esse imbão aí ó, ó. Ó, peraí com a cabeça. Ó. Se quiser, nós vamos pro Lobo aí, vem Lobo aí, põe nas costas pra lá. Vai, põe nas costas pra galera que vem, vai. Ó. Ele tá te alisando muito hein filho. É galera, ó. Coloca certo, não sabe colocar a bolsa nas costas mano. Não sabe encher a bolsa né. Vou ensinar como colocar a bolsa galera, que eu vou ensinar vocês. É, é, é. Gente, o mais difícil ele quer colocar. O mais difícil é colocar a bolsa aqui. Vai lá fora, tá escuro aqui ó. Tá escuro, vem pra fora. A bolsinha galera ó. Filé hein. Aí ó. Então galera ó, fiz essas bolsas aqui, eu fiz apenas 100 unidades, apenas 100 unidades da bolsa. Vou colocar ela na promoção aí. Vou colocar ela no link, vai tá aqui embaixo. Vai ser o da promoção. Não vai ser kit, não vai ser nada. Vai ser essa bolsinha aqui galera. E vai com adesivo dentro viu. A bolsinha e adesivo vai dentro da bolsinha aqui. Então, vai tá as vendas aí. Essa bolsinha aqui da Autogiro. Quem quiser tá comprando, dá pra carregar celular, carteira, chave, ferramenta. Não vai pôr muito peso né, isso daqui. Senão vai rasgar tudo. Mas é a bolsinha filé. E se vocês vão pagar uma motinha, já vai deixar um like e se inscreve no canal. O meu e o do Pina. O meu também, o Ratoeira também tem uma... É não, mentira. O que será pro canal Ratoeira? Ratoeira do... Ratoeira matador. Seu amigo? Quem que é seu amigo? Tom Oliveira 014. Meu amigo. Ah, eu vi você postando lá no grupo lá. Mas não sei o Fonderão dos caras. Esse é o canal dele lá. Tom Oliveira 014. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Não, não pode falar não. Ah, não. Ah, não. Então é isso, ó. Desculpa a demora pra trazer a gente de moto. Porque a gente tava na correria. A gente tava de mudança aqui. Do... Do salão aqui. Então não tava na correria danada, galera. Aquele homem complicado. É, eu também sou enrolado. Então eu tive tempo hoje de gravar. Na verdade, tive e não tive, né? Foi numa correria louca aqui. Se seguir, novamente, essa moto. A moto tá filé do que a gente tá vindo buscar. E até a próxima. Valeu. Então obrigada.